E vamos falar de um assunto importante hoje. Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre um tipo de golpe conhecido como Advanced Fee Fraud. Quer dizer, é uma fraude por antecipação de recursos. Assunto muito recorrente em algumas provas em relação à segurança da informação. Mas que tipo de fraude é essa de antecipação de recursos? Bem, basicamente é um tipo de fraude na qual algum golpista procura induzir uma determinada pessoa, uma determinada vítima, a fornecer algumas informações confidenciais ou ainda, o que é mais comum, realizar um determinado pagamento adiantado com a promessa de futuramente receber algum tipo de benefício. Por exemplo, há pouco tempo foi descoberta uma fraude que fazia um determinado contato com as pessoas, seja por telefone ou por e-mail ou por mensagens em redes sociais, dizendo que estava sendo construído um aeroporto, por exemplo, lá na Nigéria. E aí que esse aeroporto precisava de investimentos iniciais, mas que no futuro, então, a pessoa receberia muito mais dinheiro em relação àqueles investimentos iniciais. Aí muita gente pagou uma certa quantia inicial com a promessa de que no futuro, quando tal aeroporto ficasse pronto, essa pessoa receberia milhões em relação ao investimento. Só que o problema é que era uma fraude do tipo Advance Fee Fraud, antecipação de recursos. Na verdade, não existia aeroporto nenhum, nada estava em construção, era apenas uma fraude que as pessoas queriam pegar. Aquele valor inicial, os golpistas, e fugiam, simplesmente sumiam do mapa, nunca mais sabia de onde vinham. Isso porque as pessoas recebiam essa proposta por e-mail, por rede social, às vezes, muitas vezes por telefone e assim por diante. Então é muito importante lembrar para a prova a essência de uma fraude de antecipação de recursos. Advance Fee Fraud, que é justamente o nome que já diz, é uma antecipação do recurso que a pessoa dá na promessa de receber algum benefício no futuro, que na verdade nunca vem. Pois bem, pessoal, nosso interesse aqui, sempre nas nossas aulas, é perceber como isso já caiu em questões de prova. Acompanhe a leitura dessa questão bem interessante. Relacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Aí na primeira coluna vinha, um, phishing, dois, advance fee fraud, três, hoax. E aí vem a segunda coluna dando a descrição que a gente já vai ler as alternativas. Vamos ler ali na segunda coluna para ver como é que a gente encaixa esses itens. Primeiro vamos pensar ali, pessoal, no que ele diz. É um tipo de fraude na qual o golpista procura induzir uma pessoa a fornecer informações confidenciais ou a realizar um pagamento adiantado com a promessa de futuramente receber algum tipo de benefício. Depois vem, é uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e que geralmente tem como remetente ou aponta como autor alguma instituição, empresa, importante ou órgão governamental. E depois é um tipo de fraude por meio do qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Vamos lá devagar então. Pegando o item 1, phishing. O que é phishing, pessoal? Phishing é um site ou e-mail falso, bem parecido com o verdadeiro, que tem como intenção capturar as informações e identificação pessoal do usuário. E esse tipo de phishing aí usa técnicas de engenharia social que é descobrir, por exemplo, o que está em voga no momento que fica mais fácil convencer as pessoas a acreditarem naquela informação. Exemplo prático. Imagina que está perto das eleições e aí vem uma mensagem de e-mail dizendo olha, o seu título de eleitor deve ser renovado, está com problemas e aí você tem que acessar esse site, passar suas informações e identificação pessoal aqui para que seja resolvido o problema e liberado o seu título de eleitor. Isso é um tipo de phishing. Ou quando recebe do banco, você precisa atualizar os dados cadastrais da conta bancária aqui em tal banco, mas não é correntista daquele banco. Então essa história de criar site ou e-mail falso parecido com o verdadeiro, principalmente de banco, que tem como intenção capturar as informações e identificação pessoal usando técnicas de engenharia social é phishing. Então o item 1, phishing, nós vamos botar aqui embaixo. É um tipo de fraude por meio no qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário, como eu disse, principalmente de banco, pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. O item 2 diz, advance v fraud, esse a gente acabou de descobrir, antecipação de recursos. Olha o que diz lá, é um tipo de fraude no qual o golpista procura induzir uma pessoa a fornecer informações confidenciais ou realizar um pagamento adiantado com a promessa de futuramente receber algum tipo de benefício, né pessoal? E o ROAX que está ali, do item 3, ROAX é na verdade um boato. É um boato, é uma mensagem que tem um conteúdo alarmante ou falso e que geralmente aponta como autor alguma instituição ou empresa importante. Então é um boato. Então nós vamos marcar o item 3, ROAX aqui, onde nitidamente é um boato, é uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso. E aí o advance fee fraud, que é o do nosso estudo, vamos botar aqui onde a gente marcou a charada, porque aqui indica antecipação de recursos. Uma pessoa a fornecer informações confidenciais ou a realizar pagamento adiantado com a promessa de futuramente receber algum tipo de benefício. Então ficou o advance fee fraud aqui, o item 2, né? O item 3 aqui, que é o ROAX, que é o boato. E o item 1, que é o phishing aqui embaixo, que é o site ou e-mail falso. Então ficou 2, 3 e 1 a ordem aqui na letra C de Canadá, o gabarito e a resposta dessa questão. Então, vamos lá.